Amor, eu me lembro ainda que eras linda, muito linda, um céu azul de organdilho. A camisola do dia, tão transparente e macia, que dei-me presente a ti. Minha reina de Sevilha, a pequena maravilha que o teu corpinho abrigava. E eu, eu era o dono de tudo, o divino conteúdo, que a camisola ocultava. A camisola que um dia, guardou a minha alegria, esgotou, perdeu a cor. Abandonada no leito, que nunca mais foi desfeito, pelas vigílias de amor.